Muitos possam ver Tudo trevas se dispõe Quando tu vens brilhar em mim Quando tu vens brilhar em mim Há uma terra de glória Onde trevas não haverá Na cidade santa Há uma luz que jamais se apagará Essa luz fulgurante Quero a todos iluminar Trazendo esperança E paz completa pra todos dar Faz tua luz brilhar Muitos possam ver Tudo trevas se dispõe Quando tu vens brilhar em mim Faz tua luz brilhar Muitos possam ver Tudo trevas se dispõe Quando tu vens brilhar em mim Quando tu vens brilhar em mim Seu homem da cidade Está o trono do grande Muitos possam ver E deu o seu filho Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus pra nos salvar Muitos possam ver Muitos possam ver Muitos possam ver Toda trevas se dispõe Faz tua luz brilhar em mim Muitos possam ver Toda trevas se dispõe Quando tu vens brilhar em mim Quando tu vens brilhar em mim Quando tu vens brilhar em mim Muitos possam ver Muitos possam ver Toda trevas se dispõe Quando tu vens brilhar em mim Quando tu vens brilhar em mim Seguia o mar Jesus Quando o mestre então falou Aos pobres dai todos os reis Deus mandará então O rei que será o seu filho E os pobres ricos Hão de ser Em meio a frustração Ouviram Jesus dizer Pois fracos fortes serão O pão não vai faltar Pra todos alimentar E todos sempre tem Se falar deste Reino de Deus O reino que não terá fim Mão inabalável É o reino De Deus Por amor O meu Jesus Morreu ali Na cruz Não se verá Tão grande amor Há muitos Há muitos que querem ter A glória e o poder Porém Jesus Porém Jesus Não foi assim Juntos de quem sofreu Juntos de quem sofreu Por ele sim morreu Glorificado Juntos de quem sofreu Milhares estão sem luz Precisam de Jesus Bastante é olhar Juntos de quem sofreu O reino de Deus O reino que não terá fim O reino que não terá fim O reino que não terá fim De Deus Milhares estão sem luz Precisam de Jesus Bastante é olhar Então viver O reino que não terá fim O reino de Deus O reino que não terá fim 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 Ou seja, se vai se Quando é domingo já vem cedinho Vou para a escola dominical Com meus irmãos então vamos cantando Sempre a louvar o Senhor assim Onde o meu irmão se está Seja o Senhor louvar Ao pensar que Cristo me ama Nunca mais irei deixar Gosto de ouvir o coral cantando E em oração com meu pai falar E de ouvir do pastor a mensagem Que a presença de Deus notar Volta, 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 volta Seja o Senhor louvar Ao pensar que Cristo me ama Nunca mais irei deixar Quanta alegria no céu teremos Ao ver o coro celestial Bom é saber que lá nós estaremos Sando ao Cordeiro louvor real Oh, como é novo está E sempre a Senhor louvar Ao pensar que Cristo me ama Nunca mais irei, irei deixar Que a presença de Deus não se tentando Se inscreva no canal Me chama para as trevas E tenta me fazer bem triste estar Me fazer chorar Finge que me ama Mas sei que é mentiroso nele Não vou confiar Quando sinto que estou sem amigo E preciso de força e abrigo Basta contigo andar Quero sempre contigo andar E quando estou insegura bastante E preciso de alguém que me levante Basta contigo andar Quero sempre contigo andar Pois de um batir eu sei Que nada temerei Por isso quero contigo andar Quando meus amigos Todos me esquecem Sinto então Solidão Vejo minha vida Triste e abatida Mas quem vem Vem a mim Se preciso de paz Esse carinho Logo sinto que estás tão pertinho Quero contigo andar Quero sempre contigo andar E quando Sou tentado Sou tentado a fazer algo errado Na escuridão Na escuridão Eu prefiro a bastante E preciso de alguém que me levante E preciso de alguém que me levante Quero sempre contigo andar Quero sempre contigo andar Quando sinto que estou sem amigo Sempre preciso de paz Sempre preciso de paz E carinho Logo sinto que estás tão pertinho Quero contigo andar Quero sempre contigo andar E quando Sou tentado a fazer algo errado Eu prefiro ficar ao teu lado Quero contigo andar Quero sempre contigo andar Quando sinto que estou sem amigo Quando sinto que estou sem amigo E preciso de força E abrigo Quero sempre contigo andar E quando Quando sinto que estou sem amigo E preciso de alguém que me levante Quero sempre contigo andar Quero sempre contigo andar Tudo muda neste mundo Com estações que vêm e vão Poucas coisas duram sempre Mas há porém a exceção Amigos pra sempre Juntos pelos laços do amor Amigos sempre com carinho andando Mão a mão nem o tempo apagará A nossa união Seu amigo sou no amor que não tem fim Somos filhos do mestre Estamos nós em seu cuidar Ele diz que nós devemos Seu amor compartilhar Amigos pra sempre Juntos pelos laços do amor Amigos sempre com carinho andando Mão a mão nem o tempo apagará A nossa união Seu amigo sou no amor que não tem fim E mesmo que o dia diga Deus Sempre juntos estaremos Aqui em sua razão Juntos pelos laços do amor Amigos sempre com carinho andando Mão a mão nem o tempo apagará Mão a mão nem o tempo apagará A nossa união Seu amigo sou no amor que não tem fim Seu amigo sou no amor que não tem fim A nossa união Jamais existirá um nome igual Tão lindo, poderoso, eternal Um nome ser igual De tudo Ele é Senhor, princípio e fim Também é Rei, fiel amigo é pra mim Um nome ser igual Possamos nós cantar Seu nome é Jesus Cristo Glória, saia meu Jesus bendito Seu nome é Jesus Cristo O nome de poder tão precioso Cristo Só Ele entende o menor do meu peda Um nome sem igual Aquele que disse eu sou O grande eu sou E que por nós em sacrifício se entregou O nome sem igual Possamos nós cantar Seu nome é Jesus Cristo Glória, saia meu Jesus bendito Seu nome é Jesus E que por nós em sacrifício se entregou O nome de poder tão precioso Cristo Cristo Para sempre o reino Para sempre o reino Para sempre o reino E que por nós em sacrifício se entregou Pois é Senhor da terra Seu irmão E que por nós em sacrifício se entregou Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Sim, vai, saia meu Jesus bendito O nome de poder tão precioso O nome de poder tão precioso Cristo Para sempre o reino E que por nós em sacrifício se entregou Pois é Senhor da terra Seu irmão E que por nós em sacrifício se entregou Pois é então louvar Seu nome é Jesus Cristo Cristo Vamos pois louvar a gente Cristo 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 Ao meu Senhor em canções de louvor Alegres, pobres, perguem Por todo dia louvar em seu amor Glórias vendamos ao rei Sim Cante ao Senhor grandes coisas nos fez Dovemos ao Deus criador Sim, toda terra seu nome cantar É nosso rei salvador Sim Cante ao Senhor Sim, 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 cante ao Senhor O Deus provedor cuida sempre de nós Deseja de amor nos encher A todos do sete rei ao salvação Façamos o mundo saber Saber, saber, sim, 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 sim Ao meu Senhor em canções de louvor Alegres, pobres, perguem Por todo dia louvar em seu amor Glórias vendamos ao rei Sim, 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 cante ao Senhor Você sempre vive dizendo Que os seus amigos se vão Que neles você não confia E sente solidão E você então se sente revoltada E sem paz no caminhar Faz tentativas de mudar a vida E não sabe onde começar Só no amor de Deus É ter essa paz Só no amor de Deus Pode transformar Esqueça o que passou Crie em meu Senhor Sua solução é o amor Só no amor de Deus É ter essa paz Só no amor de Deus Pode transformar Esqueça o que passou Crie em meu Senhor Sua solução é o amor Eu sei que a vida é difícil E nem sempre a solução Sem esperar muitas vezes Eu fico em tentação E você então se sente revoltada E sem paz no caminhar Faz tentativas de mudar a vida E não sabe onde começar Só no amor de Deus Só no amor de Deus Só no amor de Deus Pode transformar Esqueça o que passou Crie em meu Senhor Crie em meu Senhor Sua solução é o amor Deus mandou Deus mandou seu fim Pra me resgatar Em qualquer das circunstâncias Pode dar as circunstâncias Pode dar a paz Só no amor de Deus Só no amor de Deus Só no amor de Deus Pode transformar Esqueça o que passou Crie em meu Senhor Sua solução é o amor Eu sei que Só no amor de Deus É ter essa paz Só no amor de Deus Pode transformar Esqueça o que passou Crie em meu Senhor Sua solução é o amor Eu sei que Só no amor de Deus É ter essa paz Só no amor de Deus Pode transformar Esqueça o que passou Crie em meu Senhor Sua solução é o amor Eu sou no exército Pra batalhar A guerra pertence ao Senhor A guerra pertence ao Senhor Contra nós qualquer força Não vai prosperar A guerra pertence ao Senhor Canto glória Canto glória Força e poder é o Senhor Canto glória Honra Força e poder é o Senhor Força e poder é o Senhor A guerra pertence ao Senhor A guerra pertence ao Senhor Canto glória, honra, força e poder ao Senhor Canto glória, honra, força e poder ao Senhor Quando teu inimigo vier te afligir A guerra pertence ao Senhor A vitória eu sei que tu vais conseguir A guerra pertence ao Senhor E canto glória, honra, força e poder ao Senhor Canto glória, honra, força e poder ao Senhor E canto glória, honra, força e poder ao Senhor Canto glória, honra, força e poder ao Senhor Força e poder ao Senhor E canto glória, honra, força e poder ao Senhor Levem este homem e o tranquem na prisão Heróis desordenou e Pedro foi levado então Lá entre dois soldados, Pedro adorbeceu Mas sem cessar o povo então, por ele que cedeu Logo o anjo apareceu e a luz brilhou na escuridão E as cadeias que o prendiam e a luz brilhou na escuridão E as cadeias que o prendiam e a luz brilhou na escuridão Só Ele pode me livrar do mal que aparecer As setas que vierem não me atingirão Mesmo que eu não possa ver de Deus Eu sinto a sua mão Mas eu sei que noite e dia o inimigo vem rondar Pra tentar tirar a minha paz e fazer-me vacilar Mas eu atrás não volto, bem firme em de ser Se quiser saber quem me protege, você vai não quer dizer Muitos anjos falam sobre mim, onde quer que eu for Anjos falam sobre mim Anjos falam sobre mim, cada passo bem Anjos falam sobre mim Anjos falam sobre mim Anjos falam sobre mim Muitos anjos falam sobre mim Onde quer que eu for Anjos falam sobre mim Anjos falam sobre mim Cada passo do meu Anjos falam sobre mim 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 Falam sobre mim Amém. 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 Amém.